Fala galera, tudo beleza? Confira os destaques da semana do moto.com.br Links para as matérias completas na descrição Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal MotoGP Crutchlon vence corrida maluca e assume liderança Como é rodar com a clássica Royal Enfres no dia a dia? BMW lança S1000XR 2018 com versão tricolor HP Quais motos usadas você pode comprar com R$ 25.000? Venda de motos aumenta 25,9% no mês de março Quer vender sua moto? Anuncie grátis em nosso site Nós entendemos de moto